No céu e sinto crescer a fé no meu salvador Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Em cada esquina vejo o olhar perdido de um irmão E buscando o mesmo bem nessa direção, caminhando bem É meu desejo ver aumentando sempre essa proção Para que todos cantem na mesma voz essa oração Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso?